Senhoras e senhores vereadores, bom dia ao pessoal do Ceperx, da Banf, que aqui está presente. E o que nós estamos pedindo, vereador Renato, nada mais nada menos de que um gesto de humanização. Nós sabemos que existe, vereadora Paula, com todo o respeito que tem a preço à vossa excelência, que o governo do Estado, como qualquer outro município, qualquer outro Estado, passa por dificuldades, mas é uma questão humana, de pelo menos, através da aposentadoria desse servidor, fazer a recolocação de um servidor, de uma pessoa responsável, para poder atender a essa população de Caxias do Sul. Falamos de Caxias do Sul porque falamos de uma metrópole de mais de 504 mil habitantes. E nós sabemos que Caxias do Sul concentra diversas regiões aqui da Serra Gaúcha. Então, não por quê? Por que não ter uma pessoa aqui do IP para poder dar esse respaldo para todos aqueles que utilizam desse serviço? Nós sabemos que a pior dificuldade é aqueles que precisam da pediatria, que infelizmente não têm acesso aqui em Caxias do Sul, têm que se deslocar a Bento Gonçalves ou a Farroupilha. Agora, a senhora que é mãe, o senhor que é pai, imagina se essa criança está passando por uma situação difícil, que ali está correndo risco, que ali é minutos para poder ter esse respaldo médico clínico para poder salvar essa vida. Então, eu faço esse apelo, vereadora Paula, que possa, juntamente, nós estaremos mobilizando a deputada França Somense, pelo Partido Republicano Brasileiro, como os deputados aqui de Caxias do Sul, para nos acolher com uma audiência pública para debater esse tema, para uma solução, não para aventar de uma dificuldade de não possibilidade por atendimento dessas pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Estarei votando favorável a essa moção. Estarei votando favorável.